Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. Hoje vamos aí pra parte 2 do nosso histórico de fitas de vídeo. Eu quero primeiro pedir uma desculpa que depois que eu reparei que eu coloquei ali Home Video Timeline. Mas na verdade eu não tô falando de Home Video, né? Eu tô falando de fitas cassete, de vídeos cassete em geral. E um dos formatos que eu falei anteriormente era de Broadcasting, ou seja, daqueles utilizados em redes de TV, enfim. Mas vamos lá, vamos pra parte 2, que agora a gente vai falar dos formatos digitais. E o mais engraçado é que esse primeiro formato que a gente tá vendo aqui, que é o WHS, ele na verdade não é digital. Ele é analógico. Mas vale a pena colocar ele aqui, junto com os digitais, porque ele grava em alta definição. Ele chega a gravar em 1035 linhas, né? Que seria aí uma qualidade estúpida, quase igual um Blu-ray. Tem alguns vídeos que você vê na internet de captura desse tipo de fita e a qualidade é muito boa. E ele foi lançado em 94, onde eu nem imaginava existir algo em alta definição. Bom, esse formato aí é da JVC e ele tem o mesmo tamanho de uma fita VHS, né? Igualzinho. Só que tem um design bacana, um design diferente, né? Eu curti muito esse formato. Acho até que podia ter fita VHS nesse formato aí, muito legal. Bom, em 1995 a gente tem aí a DVC Pro, ou DVC Pro, lançada pela Panasonic. Não foi a primeira fita K7 digital. Antes já tinham lançado aí alguns formatos, como a D1, a DCT, a Digital S, Digital Betacan. A maioria era pra fins profissionais aí, algumas utilizadas em broadcast, né? Na rede de TV. Mas a que popularizou foi essa da Panasonic, porque ela vendeu muito a câmera pra essa DVC Pro. Então na época realmente popularizou. Em 1995 ficou muito conhecida aí já uma fita que grava em formato digital. Daí em 1996 a Sony vem então com a DVC Pro, né? Que foi também um formato profissional e aí muita gente vai lembrar. Até que o pessoal que fazia gravação de casamento, esse tipo de coisa, utilizou muito esse formato. Essa câmera era bem mais acessível, né? A nível profissional. E tinha também a famosa mini DV, que era uma menorzinha, gravava há menos tempo, mas também em formato digital. Esse formato aí foi muito popular. E aí pessoal, sem me estender muito em formato digitais, a gente chega então no DVHS. Isso aí não foi lançado no Brasil, mas tem um monte de vídeos já no YouTube, pessoal mostrando esses DVHS, filmes em DVHS. E foi lançado em 98 pela JVC, um formato digital também, que gravava até 1080i. E ele podia gravar o equivalente a 50 GB, cara. Isso foi em 98, né? E aí vale lembrar que em 98 já existia DVD no mercado norte-americano. Então, por mais que tivesse alta definição em fita VHS, a facilidade do DVD conseguiu ganhar a popularidade do DVHS, embora ele fosse em alta definição, né? Em 1080, a gente nem tinha TV de 1080 na época. Então, foi uma coisa bem além do seu tempo, né? E foram lançados alguns filmes aí. Vim até com selo de The Fita, porque ele já tinha áudio DTS também na fita. E tinha N funcionalidades, você podia pular capítulo e tudo, mas é claro, você tinha que esperar o vídeo adiantar a fita e voltar a fita, né? Mas, foi um formato aí que, se não fosse o DVD, provavelmente teria substituído o VHS de forma digital em alta definição, né? Bem bacana. Galera, tô deixando aqui na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos interessantes, onde você vai poder ver essas fitas, tá? Vídeos de canais aí que eu recomendo, que eu sempre recomendo, como ontem nos cinemas. O Morandini mostra lá uma fita de VHS que ele tem, que é muito legal, tá? E, dentre outros diversos aí, tem até um vídeo que o pessoal capturou desse WVHS, você vê como é que é surreal, ele parece digital, a qualidade era muito boa. E isso a gente tá falando de anos 90, então, nossa, é muito louco. Apesar de todos esses formatos, o VHS foi o que mais resistiu por tanto tempo, pela popularidade, facilidade, preço, pelo tempo que cabia de filme nas fitas, né? Esse foi o principal motivo pelo qual o VHS ganhou a guerra dos formatos, enquanto a Beta Can, ou Beta, da Sony, tinha melhor qualidade, mas tinha menos tempo de vídeo. Então, o VHS ganhou justamente por causa disso. E todos nós adoramos o VHS até hoje, tá aí um formato que reinou por muitos e muitos anos, e quem sabe, não demore muito, volte a ser fabricado aí, é o que a gente espera, que a gente sonha, né? Todos nós colecionadores. Não esquece, deixa aquele like aí, se você gostou desse vídeo, larga o like aí, se inscreve no canal, não esquece, gente, muita gente que vem aqui assistir, acaba não se inscrevendo. Clica aí, vai lá, vai lá, clica ali no vermelhinho. Não precisa nem ativar o sininho, ativa se você quiser, mas se inscreve no canal, que é importante, que aí, assim, ajuda a gente a crescer aqui e fazer mais vídeos interessantes como esse. Beleza? Então, galera, a gente se vê na próxima, valeu! E aí